E aí pessoal, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar, cara, esse é o melhor trailer, acho que um dos melhores que eu já vi de games da história Assim, eu já vi muitos trailers bons, esses dias eu até fiz um vídeo dos melhores trailers Mas cara, esse trailer, sabe por que ele é foda? Porque ele é interativo, velho Sim, caralho, como assim, mano? Você vai poder jogar o jogo, você vai poder tomar decisões E as decisões que você fizer vão influenciar a história do trailer Mano, é muito estranho, sério, mas é muito legal Eu vou deixar o link aí na descrição, a matéria é do Jogazeira e o trailer é do Dying Light, pessoal Eu joguei o trailer, mano, eu joguei o trailer, como assim, tá ligado? Você vai ter algumas decisões, então tipo assim, vai ter uma etapa que vai ter um zumbi em cima do telhado E aí você vai ter a opção de matar ele por baixo ou por cima, tá ligado? E aí você vai ter que dar o clique na opção e dependendo do que você escolher isso vai influenciar no resto do trailer, mano É assustador, o trailer tem cerca de 30 minutos e você faz a jogatina dele em cerca de 7 ou 8 Porque de acordo com as suas decisões vai pulando algumas partes Cara, é muito da hora Dependendo de onde você escolhe pular o cara se acidenta, você pode pegar uma arma diferente e se dar melhor no jogo mais pra frente Mano, é muito maneiro O Dying Light eu já joguei, ele é um jogo pra quem não tá ligado no estilo, ahm... O Dead... eu falei o nome? Dying Light, isso O Dying Light é um jogo no estilo Dead Island E... cara, mas ele tem elementos de parkour muito fodas Então você escala, você tem criação de armas, tem um cenário sensacional Eu tô jogando aqui o... o Alpha, né? Eu tive acesso ao Alpha do jogo por causa desse esquema de jornalista e YouTube e tal E cara, é sensacional, é muito irado o jogo E eu me diverti muito no trailer, mesmo já tendo jogo, tá ligado? Tipo, então eu realmente recomendo Eu vou deixar aí na descrição o link pra que vocês possam ir lá acessar a matéria e jogar Ele só funciona em computador, não funciona no celular Então se você estiver vendo meu vídeo no celular, você precisa de um desktop Porque as anotações do YouTube só funcionam com computador, né? Eu acho que tablet também, se pá, não funciona O aplicativo do YouTube no celular e tal Então, pra você assistir, pra você jogar o trailer Você precisa poder clicar e selecionar as opções Beleza? Então como eu falei, o link tá aí na descrição Acessa e, mano, vocês vão curtir pra caralho Eu me diverti muito jogando esse bagulho, sério E é o que eu tô falando, eu tenho jogo Então se o trailer não é assim, é porque o trailer for bom mesmo Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo E sim, não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal para muito mais conteúdo Muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Pati, até a próxima E valeu!